Bom, pessoal, o professor Roberto, ele deu uma saída aqui, eu não sei se ele vai voltar ou não, enfim, eu sou o coordenador aqui da sessão, então, boas-vindas a vocês à sessão temática 3, quadrinhos, história e literatura. Agradeço pela participação de vocês, a gente sabe que a gente queria fazer o evento de forma presencial, mas, infelizmente, não deu para fazer dessa vez por conta da pandemia. Nós teremos as apresentações do Fernando Ventura, da Bruna Navarone Santos, do Bruno Leonardo Andriotti, da Raquel Ferreira e do Jefferson Jacques, se ele conseguir voltar aqui e apresentar. A dinâmica é a seguinte, cada um vai poder apresentar por 15 minutos, eu dou um aviso oral aí, faltando 5 minutos, vocês podem fazer as questões via chat, que aí no final a gente lê, eu leio, o Roberto aqui, eu acho que o Valdomiro vai entrar aqui também para fazer o debate, e tentem no chat direcionar as perguntas para um ou dois autores, para a gente evitar aquelas perguntas direcionadas aos seis autores, e aí a gente gasta o tempo todo do debate com uma pergunta só. Mas sejam todos bem-vindos, então usem o chat para trocar contatos, para fazer as questões no chat, e aí ao final das apresentações a gente retorna. Então são 15 minutos, eu aviso e aí depois a gente vai para a parte do debate, ok? A primeira apresentação vai ser do Fernando Ventura, você já pode até pôr para compartilhar aí, se você quiser, Fernando. É o Disney Made in Brasil, anos 1970, Mickey e Companhia. Vamos ver se vai. E agradeço a audiência, aqui temos 20 pessoas já na sala. Agora não está indo, né? Agora não vai, é. Assim, agora sim. Está aparecendo? Ok, está aparecendo. Então 4h36 aqui no meu relógio, eu aviso quando estiver terminando. Se bem que eu sei que você faz apresentações curtas, né? Mas enfim, você tem 15 minutos. Vamos lá. Pode começar? Pode. Então, meu nome é Fernando, eu tenho feito uma pesquisa sobre os quadrinhos Disney, produzidos no Brasil pela Editora Abril, desde os anos 50 até 2018, quando a Abril parou de publicar os quadrinhos da Disney. E o objetivo na minha pesquisa é fazer o levantamento de quem foram os autores das histórias. Então, eu tenho, desde a primeira jornada, apresentei anos 50, anos 60. Anos 70, eu já falei sobre o Zé Carioca, sobre o Pato Donald, e a minha intenção esse ano era falar sobre as histórias do Mickey, produzidas nos anos 70 pela Abril. Então, aqui eu vou fazer um resumo dessa pesquisa, que eu ainda não concluí, mas já dá para ter uma ideia mais ou menos de tudo que aconteceu naquele período. Essa capa que eu estou mostrando, na verdade, ela é de 1969, mas ela já dá uma boa ideia de como é que estava a revista do Mickey naquela época. Aqui está mais ou menos por volta do número 200. E aqui vocês veem que ela trazia um álbum de figurinhas de carros de corrida, já era uma forma de promover a revista, de concorrer com as editoras que estavam fazendo álbuns de figurinha na época. Essa capa, fora a foto, claro, o desenho é do Jorge Cato, que foi o primeiro desenhista brasileiro a fazer quadrinhos da Disney no Brasil. Essa primeira história, O Sumiço das Vozes na Terra do Nunca, eu não tenho essa história, eu sei que... mas eu pretendo comprar a revista para poder ler e entender direito a trama. Mas eu sei que é a primeira história do Mickey feita no Brasil, a primeira história longa. Ela foi publicada em 1972 e os desenhos é do Carlos Edgar Herrero. O Herrero é o desenhista que depois ele ficaria bem conhecido pelo Zé Carioca. Mas na época, ele estava também iniciando na Abril. Ele já havia trabalhado no Maurício, não fazendo a Turma da Mônica, mas fazendo histórias de tiras, que eles publicavam com desenhos mais sérios. O Maurício, na época, ele funcionava como um distribuidor. Nessa história, o Mickey encontra o... ele vai até a Terra do Nunca, do Peter Pan. Então, é um período que tinha muito... como se fosse uma espécie de crossover entre os universos das turmas. Então, tinha histórias do Donald com o Capitão Gancho e histórias do Mickey também encontrando outros personagens. ainda era muito comum isso acontecer, especialmente nas histórias feitas no Brasil. O roteiro dessa história é do Ivan Seidenberg, que também ele ficaria muito conhecido pelas histórias que ele fez com o Renato Canini, que é um desenhista lá do Sul. Esses eram... faziam dupla nas histórias do Zé Carioca, mas o Seidenberg escrevia todos os personagens. Então, essa foi a primeira história estreada pelo Mickey, que foi feita aqui no Brasil. Isso já nos anos 70. Porque, durante os anos 50, eles faziam mais vinhetas, mais capas. Nos anos 60, eram mais histórias do Zé Carioca, ainda era uma produção bem eventual. E nos anos 70, essa produção se tornou, assim, regular. Aqui, assim, o escopo da apresentação do artigo não é apenas o Mickey em si, são as histórias do Mickey e dos personagens do universo dele. Então, aqui, a gente vê Mickey apresenta a Pateta Olímpico, é a primeira edição extra. Então, é uma história também feita no Brasil, do Pateta, relacionada à Olimpíada daquele ano, que foi em 1972 também. É a Olimpíada de Munique. E é uma história super longa, você vê 100 páginas em cores. Os desenhos também são do Herreiro. E, na verdade, não era para ele ter desenhado essa história. Eu conversei com ele sobre essa história. Ele comentou que era para ter sido outro desenhista, mas esse outro desenhista se machucou na época, pediu para se afastar, e ele teve que fazer. E ele comenta que ele não gostava de desenhar o Pateta, que é um personagem muito alto. E a proporção, assim... E o texto também é do Saidenberg. Vocês notam que tem muito texto, né? Então, ele tinha dificuldade para encaixar a figura, né? Junto com todo esse texto nas histórias. Essa outra história, O Estranho Fenômeno do Encolhimento, ela foi escrita pelo Oscar Kerne. E os desenhos são do Mocir Rodrigues Soares. Essa história em especial, ela é interessante porque é uma história mais longa do que o normal. Geralmente, fora aquela do Pateta, que era uma história tipo minissérie. Geralmente, as histórias brasileiras tinham 10 páginas. Essa história do encolhimento tinha cerca de 16, quase 20. E é uma história quase uma ficção científica, né? Porque todos os personagens são encolhidos ao tamanho de formigas e eles têm que se juntar para poder descobrir o que aconteceu e para poder voltar ao normal. Então, é uma história bem interessante porque tem uma dinâmica bem diferente das histórias mais cômicas que a Abril produzia no período. até porque, naquele momento, a Abril não publicava só as histórias feitas no Brasil. Ela publicava também as histórias Disney feitas nos outros países. Aqui, já no final dos anos 70, é uma história de 1977, A Revolta dos Robôs. É a capa também do Móster Rodrigo Soares. Se vocês notarem, o traço já está bem diferente. A arte final da capa já tem um grosso e fino que seria bem típico do traço brasileiro. Então, nesse período, todos os anos 70, o traço foi, de todos os desenhistas, ele foi se profissionalizando e foi ficando bem pessoal também ao mesmo tempo. Essa aqui é a história também com desenhos do Moacir e o roteiro é do Júlio de Andrade. E, assim, vocês veem que, lógico, tem influência de Guerra nas Estrelas. Já é uma história que já não é cômica também. Então, o Mickey foi sempre pendendo para esse lado mais da aventura, de histórias que não puxavam tanto para o lado cômico, né? Ainda que nos anos 70 tivessem muitas histórias do Super Pateta, histórias do Pateta e do Mickey em uma lanchonete disputando, discutindo com o Ranufo, o rival do Mickey, tinha muitas coisas desse tipo. Mas, assim, os autores brasileiros sempre tentaram fazer o Mickey bem diversificado. E isso, assim, continuou nos anos 80. Nos anos 90, eles já estavam focados só mesmo em produzir o Zacarioca, mas ainda você vê que eles estavam sempre tentando manter o personagem relevante, né? Então, esse é um ponto que é interessante da pesquisa e também dessa busca pelos autores, né? Que eu consigo, a gente consegue ver que cada autor, mesmo seguindo um padrão, uma linha, conseguiam colocar bastante deles próprios na produção. Então, acho que é isso aí, a minha apresentação. Bem enxuta, mas é mais ou menos por aí. Ok, Fernando. Agradeço também pela apresentação resumida, em menos de 10 minutos. A gente passa agora para a apresentação da Bruna Navarone Santos, o professor Roberto Elísio voltou aqui, só para deixar claro. Teve uma queda de energia rápida que demorou mais para religar o computador. Hoje é o dia das quedas de energia, afetou na primeira, no primeiro horário. Então, vamos lá, Bruna, pode compartilhar. Perfeito. Vocês conseguem ver a tela? Peraí que está entrando aqui para a gente. Ok, se você quiser ampliar. Sim, vou fazer isso. E aí eu aviso quando estiver faltando uns cinco minutos, caso você chegue no limite, eu aviso. vocês conseguem ver agora em tela cheia? Sim. Está em tela cheia. Perfeito. Ui, sumiu. Peraí. E agora? Voltou? Voltou. Perfeito. Então, eu quero agradecer a todos e todas que estão presentes e uma boa tarde para todos e todas também. Eu sou a Bruna, sou graduada em Ciências Sociais pela UERJ e mestrando em Ensino em Biociências e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Oswaldo Cruz. E hoje vou apresentar para vocês algumas reflexões sobre representações de ciência e cientista no mangá Astro Boy. e é importante ressaltar que esse estudo, esta análise sobre dois volumes do mangá Astro Boy se insere nas atividades de um grupo de estudos do qual eu participo chamado Anime, Mangá e Ficção Científica no Ensino de Ciências coordenado pela pesquisadora Anunciata Sawadá com quem eu coriento um aluno de iniciação científica que também desenvolve pesquisa pensando a potencialidade de ensino no mangá e no anime na mesma instituição e também Fundação Oswaldo Cruz. Então, para falarmos sobre o anime e o mangá é importante contextualizar ambas as produções e essas produções foram tanto produzidas e lançadas num contexto de pós-segunda guerra no Japão. Estamos falando de um contexto também de ocupação americana que promoveu censura principalmente no que diz respeito a publicações sobre vivências e traumas que falassem sobre os ataques das bombas atômicas e também impediam críticas sobre as autoridades americanas privilegiando publicações que encorajassem o perdão e o esquecimento do ataque. Também estamos falando de um momento em que o Japão está numa condição de promover um tratado de cooperação e segurança mútua com os Estados Unidos pensando nessa situação de ter infraestrutura e condições de investimento para desenvolver aquela sociedade que estava se recuperando desses ataques atômicos. Então, temos como também produto desse tratado uma doutrina que chamam de doutrina Yoshida, mas também é um projeto desenvolvimentista nesse sentido que pensa no investimento americano na indústria japonesa, pensando no investimento militar industrial com os Estados Unidos para que produzissem armamentos para a guerra da Coreia nesta época dos anos 50. Então, é importante também ressaltar que este contexto do pós-segunda guerra também é um contexto de abertura cultural, política e econômica entre o Japão e os Estados Unidos. É o início de uma indústria de entretenimento que se apropia de algumas características das HQs americanas. Então, é importante colocar como uma obra que inspirou tantas outras que são consideradas como mangá moderno ressaltar o papel do Osamu Tezuka nesse desenvolvimento dessa linguagem do mangá tão característica tanto do mangá e do anime, que se inspira tanto em alguns aspectos da HQ americana como as técnicas de enquadramento cinematográfico que induzem movimento e passagem de tempo nessas histórias, a interdependência entre a linguagem verbal e não verbal já torna-se uma característica própria do mangá e já os quadrões e balões para comunicar as histórias também se inspiram nessas características das HQs americanas e também outra singularidade da linguagem do mangá e do anime é o desenho acentuado dos olhos que buscam representar as emoções para sensibilizar o leitor. Então, neste estudo eu tenho como objetivos identificar as representações de ciência e cientista no mangá Astro Boy e compreender representações no mangá como objeto de conhecimento sobre noções de ciência e tecnologia enquanto fenômeno social. Então, nesse sentido é importante ressaltar, como eu disse anteriormente, que esta análise abarca dois volumes do mangá conhecido no ocidente pelo nome Astro Boy, mas no total possui 23 volumes e 93 capítulos originalmente publicados em japonês pelo Sam Tezuka que não é só desenhista e roteirista de mangá mas também formado em medicina. Então, se explica muito de tantas referências relacionadas à ciência e tecnologia que vamos encontrar no enredo deste mangá. Sendo que os dois volumes dos quais eu tive acesso para essa análise foram traduzidos em inglês e publicados em 2002 pela editora Dark Horse. Mas, originalmente o mangá Astro Boy foi publicado entre os anos 50 e 80 no Japão. Então, desses dois volumes eu analisei cinco dos seis capítulos que foram publicados originalmente entre os anos 60 e 70 e esse recorte de análise foi referenciado na literatura Gibson e Fuller que dizem respeito ao contexto da publicação desses dois capítulos e não só da publicação mas também das referências que eles fazem a um contexto que diz respeito ao período que o governo americano investia tanto no desenvolvimento científico e tecnológico no Japão como a energia atômica também censurando publicações relacionadas às repercussões não favoráveis ao uso dessa tecnologia no Japão e para essa análise eu também utilizo a abordagem da sociologia da imagem que é muito importante para analisar não só a linguagem verbal mas também não verbal dessas representações que vamos encontrar nas narrativas desse mangá que permitem evidenciar não só sentidos mas também intenções das construções e formas de utilização da ciência e tecnologia nesse contexto tanto da segunda guerra e pós segunda guerra então é importante também comentarmos que o que o encontro de concepções ocidentais de ciência e cientista no mangá Estroboi já está referenciado na literatura Kirby já analisava que existem representações ocidentais de ciência que em meados do século XX já apresentava a ciência como algo a ser temido devido aos impactos da tecnologia científica bomba atômica que reverberaram nos anos 50 e também estamos falando de uma representação ocidental de cientista que também neste mesmo período predominava o estereótipo do cientista cruel que apresenta jaleco óculos e barba e já no primeiro capítulo desse volume do Astroboi encontramos uma representação ocidental de cientista que é o doutor Tema o próprio criador do androide Astroboi que é nomeado como Tobio em referência ao falecido filho desse cientista então é interessante colocar que esse cientista que cria o androide ele é um cientista vinculado ao ministério da ciência no Japão e ele tem essa responsabilidade de criar robôs num período futurístico representado nesse mangá que é o século 21 no Japão porque os robôs tem um papel importante de promover o bem-estar e ajudar os humanos no trabalho e na produção industrial só que dentro desse interesse de produção de androide o doutor Tema procura criar um androide à semelhança do seu falecido filho e a todo momento ele tem essa representação de utilizar o jaleco de ser um homem que está à frente dessa produção tecnológica e científica é importante também comentar que nesse enredo também encontro símbolos e metáforas que vão fazer referência a significados de ciência e cientista então nesse sentido não só significa a própria produção de ciência e tecnologia mas também as consequências do desenvolvimento científico e tecnológico durante esse período de segunda guerra e pós segunda guerra como podemos ver no quadrinho nesse quadrinho à direita tem o diálogo entre um cientista e a sua criatura que é um ciborgue e uma discussão em que a própria criatura fala sobre como ela era feliz antes de ser submetida a essa transformação porque essa criatura antes de ser a criatura ciborgue era um cachorro mas ela foi transformada por esse doutor para servir a um exército que protegesse uma área para não ser ocupada pelos japoneses e isso tem muito a ver com uma crítica em forma de metáfora com relação às repercussões tanto ambientais e humanas as consequências ambientais e humanas que a tecnologia científica estava causando naquele período no Japão e também é importante comentar que essa concepção de ciência não só é ocidental mas também é ressignificada quando incorporada na sociedade japonesa porque estamos falando de uma ideia de ciência e tecnologia que é interdependente no Japão diferente da concepção ocidental que pensa a ciência como um estudo das leis da natureza isso pensando no período de meados do século XX e também meados do século XIX também predominada essa concepção e a tecnologia como apenas uma forma de construir mecanismos de intervenção no ambiente sem necessariamente ter um embasamento científico nesse modo de intervenção já quando o Japão apropria essa concepção de ciência ocidental ele pensa em realizar experimentos científicos que embasem o uso de uma tecnologia pensando no modelo de desenvolvimento ocidental e o modelo de industrialização ocidental mas eles têm essa singularidade de pensar em tecnologia científica pensar em formas de embasar o uso daquela tecnologia cientificamente e é interessante que o tempo todo esse enredo no Mangá Estrobói fala sobre interesses humanos que modelam as formas de utilização dessa tecnologia porque ao mesmo tempo que nós temos o doutor Tema que tem um interesse em construir um androide à semelhança do seu filho falecido num acidente automobilístico nós também temos um outro cientista que é o Chano Mizu que pensa não só como cientista mas também ele tem um papel de professor e ele é chamado de professor durante a narrativa desse Mangá e enquanto 5 minutos perfeito enquanto o professor ele tem a preocupação não só de dominar a expertise de uma construção de tecnologia científica mas também de mediar e compreender os impactos dessa tecnologia científica tanto que quando o Astrobói ao lado esquerdo vocês podem ver ele está trabalhando num circo porque ele foi vendido pelo próprio cientista para trabalhar nesse circo porque ele estava desgostoso da experiência com esse androide porque ele percebeu que ele não cresceria como um ser humano ele sempre ficaria nesse formato pequeno esse formato de criança o próprio professor cientista ele encontra o Astrobói nesse circo e tem como proposta criar o Astrobói e ensiná-lo a utilizar sua força e o seu poder para ajudar o próximo para promover o bem-estar da sociedade então isso também pode ser colocado como uma metáfora uma forma de pensar diferentes possibilidades de utilizar a tecnologia científica então como considerações finais dessa análise nós percebemos que o Astrobói apresenta narrativas sobre possibilidades de utilização da energia atômica e as consequências dessa tecnologia algo muito próprio da década de 50 quando o Japão estava enfrentando esse conflito da possibilidade de utilizar a energia atômica para gerar energia para a produção industrial daquela sociedade e se desenvolver em termos de desenvolvimento ocidental então havia esse conflito porque até pouco tempo eles foram atingidos por essa energia atômica em forma de bomba então como lidar com esse fenômeno da tecnologia científica que promoveu traumas e mortes naquela sociedade enquanto o governo também estava propagando a energia atômica como algo positivo para a industrialização da sociedade japonesa e também percebo que nesse contexto o professor cientista e os demais personagens que se preocupam com as consequências da utilização das tecnologias científicas também podem representar narrativas sobre as manifestações dos sobreviventes diante da bomba atômica que não podiam se manifestar publicamente por causa da censura promovida pela ocupação americana naquele período aqui são as referências desse estudo e muito obrigada por estarem participando e acompanhando a discussão ok Bruna muito obrigado pela apresentação e também por respeitar aqui dentro do nosso tempo parabéns pelo trabalho agora eu passo para o Bruno Ramos Andreotti que vai falar que o culto mítico do dinheiro nas narrativas de origem do superman e batman conseguem ver minha tela sim abriu ótimo bom boa tarde gostaria de agradecer a comunica organizadora por ter acolhido o meu trabalho e a todos aqui presentes bom então o título da comunicação é o culto mítico do dinheiro nas narrativas de origem do superman e batman meu nome é Bruno Andreotti eu sou doutorando em história na PUC São Paulo sou orientando do professor Antônio Pedro Tota e bolsista da da CAPS quais são os objetivos então investigação do imaginário heróico norte-americano a partir do tema do culto mítico do dinheiro por meio da análise comparativa de duas narrativas de origem do superman e do batman respectivamente o homem de aço de 86 do Bernie do John Bernie e o batman 1 do Frank Miller e do Mazzuccelli por que eu escolhi essas duas histórias porque elas estão num momento singular tanto da história da DC como editora quanto dos Estados Unidos porque é o momento que eles vão reestruturar o universo ficcional depois lá da crise das infinitas terras e é a era Reagan então eu escolhi essas narrativas por isso e eu vou entender então eu vou abordar essas histórias como elementos constitutivos do imaginário e pensando o imaginário como dimensão da história e como tal essas histórias produzindo sentidos que são historicamente e socialmente construídos que conferem sentido ao real e ao mesmo tempo que produz esse real o referencial teórico vão ser os estudos do Gilberto de Wuhan sobre imaginário então bem rapidinho eu vou me utilizar da mitocrítica e da mitanálise a mitocrítica é a interpretação de uma narrativa pela redundância de um mitema e a mitanálise a identificação dos núcleos míticos ou simbólicos que são significativos em uma determinada sociedade em um dado momento da sua formação bom, qual que é o problema? o problema é que a ênfase do Gilberto de Wuhan é muito na imagem e às vezes pouco na materialidade daquela imagem então eu fui para o Mitchell para a diferenciação que ele faz entre image e picture para pensar na tangibilidade mesmo dessa imagem ou seja ela está num quadrinho num cómic então isso tem uma materialidade está dentro de uma indústria então tudo isso também tem que ser levado em conta e aí queria ler uma citação aqui para exemplificar melhor o que eu quero dizer as imagens arquetípicas elas transformam-se em ideias e conceitos através de um processo contínuo de racionalização saindo do polo arquetípico em direção ao polo ideográfico a ideologia enquanto visão de mundo representação social atuam na sociedade moderna como elementos que substituem os mitos e a religião das sociedades homogêneas enquanto os mitos possuem claramente um fundamento arquetipal e sua coerência principalmente afetiva e emocional pois pertence ao campo do imaginário a ideologia e a representação social exigem uma certa coerência lógica no preenchimento das lacunas e aporias pois estão no domínio do semiótico nessa citação de Serbena e aqui acho que para ficar mais didático então como se a gente tivesse esses dois polos de um lado então aquilo que é arquetípico e racional no sentido de que não pode ser abarcado pela razão inconsciente e o lado da image do outro lado ideologia e representação social aquilo que é racional consciente e o picture que se representa a materialidade está muito didático se a estrutura mas a ideia é situar a análise no meio desses dois polos e com base nisso eu cheguei nesse quadro que lá de cima são entre Superman e Batman dentro dessas narrativas que eu estou me propondo a analisar então você tem aqui o arquétipo do herói vigilante no Superman ele pode ser remetido ao Hércules o mito de Hércules no caso aqui do Batman o herói vigilante também tem o herói científico pode ser remetido ao mito de Prometeu como herói científico e aqui essas três últimas colunas que é a ênfase na apresentação de hoje que é tratar do culto mítico do dinheiro que aparece nas duas narrativas relacionar esse arquétipo com esse tema e aí eu vou mostrar o Superman como imigrante exemplar que realiza suas potencialidades nos Estados Unidos e no caso do Batman a riqueza herdada pelo Bruce Wayne proporcionando os meios necessários à realização da missão dele e aí a questão aqui da concepção do sonho americano bom o culto mítico do dinheiro ele é um tema recorrente no imaginário americano ele é fundamental para uma mitanálise americana isso quem está dizendo não sou eu isso é o Unenburg ele está dizendo aqui nesse livro que eu estou citando ele diz o seguinte especificamente herdeiros do paraíso os americanos se julgam destinados a fazer frutificar suas riquezas naturais cujo médio simbólico será o dinheiro dólar verdadeiro fármaco um bivalente veneno e remédio o dinheiro encarna de modo simultâneo o vício as torpesas mas também a virtude e o trabalho então tem essas dimensões do culto mítico do dinheiro e é interessante porque isso aparece também na historiografia americana essa coisa do culto mítico do dinheiro então eu peguei aqui o Chama que é um historiador americano e diz o seguinte não importa o quão prósperos os tempos nem quanto o progresso o cidadão pudesse estar fazendo ficar satisfeito com o que possuía estava fora de toda a questão para um verdadeiro americano temendo a possibilidade da perda os americanos estavam sempre ruminando as vantagens do que não possuem compelidos a encontrar um caminho expedito para algo melhor o contentamento passivo não era aparentemente uma opção americana Toquevili viu com sua sagacidade habitual a tensão na vida americana entre o assentamento e a impaciência agitada de seguir adiante eram e são os dois impulsos em conflitos isso vai aparecer no Toquevili e também no Turner porque essa busca da prosperidade e do culto mítico do dinheiro também desemboca no problema da fronteira mas só para mostrar como isso é persistente no imaginário americano bom nas narrativas que eu estou me propondo analisar isso aparece de maneira positiva como eu já disse no caso do Batman 1 é o meio que permitiu ao herói cumprir a sua missão e o homem de aço vai ter uma ênfase na origem campesina do Clark Kent mostrando a importância da nobreza e dos valores dos pequenos proprietários do Kansas para a constituição do Superman como um legítimo americano e a ênfase na origem terrestre do Clark Kent pode estar ligada a uma resposta às posições sobre imigrantes que estavam muito em voga durante a era Reagan onde certos grupos conservadores neoconservadores e da direita cristã elas colocaram-se contra a imigração de mexicanos e de pessoas de outros países da América do Sul bem como a um certo antissemitismo desses grupos e talvez a rejeição do nome criptoniano Kalel que é um voz de Deus em hebraico então isso aparece principalmente no Homem de Aço e também tem o seguinte essa positivação ela vai encontrar eco também no desdobramento que é a questão do sonho americano ou seja a crença de que os Estados Unidos seriam uma terra onde a vida deveria ser melhor mais rica e mais repleta com oportunidade para todos onde toda e qualquer pessoa poderia desenvolver suas capacidades e ser reconhecida por isso independentemente do nascimento ou posição social e aí isso vai dar no self-made man aquele homem que enriquece sozinho por meio do trabalho isso é o sonho americano então durante a era Reagan o sonho americano ele é interpretado enfatizando muito o sucesso individual daí a ênfase na origem da família quente de Clark como um legítimo americano e também da riqueza herdada ali no caso pelo Bruce Wayne isso no aspecto positivo então eu separei algumas imagens vocês estão vendo aí os pais do Clark os pais terrestres esse macacãozinho azul está muito presente nas imagens remetendo a coisa campesina deles dessa origem e aqui eu separei essa imagem não sei se está dando para ver mas o destaque que eu queria dar não é propriamente para a imagem do Superman mas é para esse mostrando os campos do Kansas quando ele volta para a Smove e aqui no caso do Batman aí está um trecho do Batman 1 quando ele está dizendo que ele já tem uma fortuna que ele poderia patentear aquele evento que ele fez ali mas ele já tem uma fortuna então por isso que ele pode se dar o luxo de usar de empregar aquilo para para o combate ao crime para a missão que ele se propôs e nessa outra imagem também dizendo que ele só pode fazer aquilo porque os pais dele construíram a mansão no local próximo que seria sobre a Abate Caverna etc então a ênfase é nisso ele herdou aquela fortuna mas aquilo vai dar os meios para que ele realize a missão dele é nesse sentido que o culto mítico do dinheiro está positivado e aí mas também tem um aspecto negativo disso então o aspecto negativo é quando aquilo não vem do esforço do trabalho que poderia ser o caso principalmente do Batman do Bruce Wayne caso ele não empregasse aquilo para um fim nobre e é curioso porque o Batman 1 as classes abastadas de Gotham elas são mostradas como causando um colapso econômico social sobre o qual a cidade encontra-se e no Homem de Aço o Lex Luthor ele é mostrado como empresário corrupto que enriqueceu por meios ilícitos e exerce um domínio econômico ali sobre a cidade de maneira a excusa e aí o poder econômico associado ao vilanesco pode estar ligado também às políticas econômicas implantadas por Reagan que promoveu o corte de impostos que favoreceu aos mais ricos e ainda que na mesma década de 80 tenha mostrado períodos de crescimento econômico e geração de empregos mostrou também uma piora de vida na qualidade de parte significativa da população então tem essa coisa aí na era Reagan então aqui eu separei essa imagem que mostra que o Lex Luthor a pose dele e o charuto são signos de poder e isso vai aparecer na história ele exercendo de maneira corrupta o poder econômico que ele tem e aqui um trecho também do Batman 1 onde aquele momento em que o Batman interrompe ali uma festa com as grandes figuras de Gotham dizendo que o momento que eles estavam se banqueteando com aquela riqueza acabou e aquele momento estava encerrado então que ele entra em cena Bruno faltam cinco minutos perfeito eu já estou encerrando então só para voltar aqui rapidinho naquela primeira naquelas primeiras divisões que eu fiz então o Superman como imigrante exemplar que realiza suas potencialidades nos Estados Unidos e a riqueza herdada por Bruce Wayne proporcionando os meios necessários para a missão enfim é um bom uso do dinheiro isso que digamos redime o fato dele ser um herdeiro e a concepção do ser americano como sendo a ênfase no sucesso individual e da linhagem isso a gente pode ver tanto no Superman quanto no Batman dentro dessas histórias e para encerrar então a partir da mitocrítica a mobilização de temas míticos e a mitanálise a identificação de elementos que expressam elementos culturais históricos e políticos da sociedade americana procurou-se mostrar como o culto mítico do dinheiro revela-se nas duas narrativas tanto em seu aspecto positivo quanto negativo evidenciando elementos importantes para a compreensão do imaginário heróico americano no século XX aqui estão as referências e é isso muito obrigado Ok, muito obrigado Bruno muito bom tema de pesquisa eu passo a palavra então agora para Raquel França por favor Raquel Seu som está um pouco baixo não sei se você consegue aumentar um pouco Melhorou Eu vou aproximar que eu estou com o fone aqui tem uns Isso, agora está perturba uns barulhinhos paralelos tá bom Vocês conseguem ver? Ok, agora precisa maximizar a tela Isso, meu computador hoje está um pouquinho lento de vez em quando ele está dando uma travada Iniciar o primeiro slide ver se Vamos ver se conseguiu Conseguiu? Vocês conseguem ver? Eu não sei se está lento aqui vai demorar um pouco para aparecer Na sua tela já está está inteira já na tela inteira? É, a minha já está inteira É, aqui não apareceu Vê se Vê se Vê se apareceu agora A minha está aparecendo Vê se foi agora Não Não foi? Você vai ter que compartilhar a tela de novo Então deixa Tá, peraí Deixa eu vou interromper e vou voltar Deixa eu ver aqui A minha janela A minha parte de ar Oi? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui Conseguiram ver? Ele não está Espera aí Estranho Ontem eu testei Ontem eu testei Ah, entrou agora Ah, ótimo, ótimo Ah, obrigada Desculpa Essas coisas da tecnologia Então Eu aviso quando estiver Faltando cinco minutos Tá, obrigada Obrigada, Selby Meu nome é Raquel Eu sou servidora Da Fundação Biblioteca Nacional E desenvolvo uma pesquisa Com o apoio Da Fundação de Amparo Pesquisador do Rio de Janeiro Com uma bolsista De iniciação científica Para trabalhar Com a coleção Edição maravilhosa Da Editora Brasil América Limitada Que tem acervo lá Na Biblioteca Nacional O ano passado Eu já apresentei Um outro trabalho Nas Jornadas Aí na USP Um outro enfoque E dessa vez Falar um pouquinho Sobre a presença De autoras brasileiras Na edição maravilhosa Que foi Uma série Publicada Entre 1948 E 1962 Então Nessa apresentação De hoje Eu viso Observar a presença Da escrita feminina Na primeira série São duas séries A primeira tem 200 volumes Entre nacionais e estrangeiros E a segunda série São Menos volumes Acho que 24 volumes É Reedição Em reedição Dos fascículos Da primeira série Então A edição maravilhosa O que é a edição maravilhosa? Ela era uma coleção De revistas Que quadrinizavam Obras literárias Nacionais e estrangeiras Na minha pesquisa Original Que deu origem A essa apresentação De hoje Eu trabalho somente Com os 54 volumes Nacionais Os outros estrangeiros Eu não estou trabalhando Por uma questão De trabalho De acervo mesmo Da Fundação Biblioteca Nacional Para essa apresentação Então Em cima desses 54 volumes Nacionais Eu selecionei Os que são Específicos Sobre a contribuição Da coleção Para divulgação Da literatura feminina No Brasil Então eu tenho Esse objetivo geral E como objetivos Específicos Delimitar o espaço Das autoras Na edição maravilhosa E algumas características Da sua Da quadrinização Das obras E situar A presença Dessas escritoras No quadro De publicações Literárias Nacionais Então assim Como consideração Considerações iniciais Eu já falei Aqui um pouquinho São 200 títulos Documentação nacional Composta por 54 títulos E aí Quantas mulheres Aparecem Nesses 54 títulos Então são Sete autoras Que somam Nove títulos Quadrinizados Ofélia Fontes Que escreve junto Com seu esposo Narbal Fontes A senhora Maria José Dupré Ou senhora Leandro Dupré Lúcida Benedetti Maria Dezone Pacheco Dinah Silveira de Queiroz Emi Bulhões de Carvalho E Lazinho Luiz Carlos Os nove títulos Foram publicados Em dois anos Entre 56 e 58 E assim É uma adaptação Que é feita Inspirada Nas obras Daquelas mulheres Então são Obras de literatura Escritas por essas mulheres E que são Então Quadrinizadas Nessa coleção Adaptadas Transpostas Para linguagem Gráfica sequencial Segundo Valdomiro Vergueiro Aqui Por conta da pandemia Eu estou sem acesso Ao acervo Então Nesse site O guia Ebal Para quem quiser conhecer Até um pouco mais Sobre a Ebal É só entrar No site Tem todos Os títulos Alguns Digitalizados Na íntegra E que podem ser Baixados E lidos Com aquele Programinha Chamado C-Display Então Eu estou Por causa Da pandemia Eu estou usando O acervo Que está Em download Disponível Para download Por sorte A maioria Dos que eu preciso Estão Alguns não estão Disponíveis Mas a maioria Está disponível Nesse site Então Aqui tem a logo Da editora Brasil América Tem um pouquinho Da história Esse senhor Que aparece É o Adolfo Eisen Que foi o fundador Da editora Brasil América Eu não vou fazer Contextualização Sobre ele Sobre o período Porque eu até já fiz Numa outra apresentação Mas qualquer coisa Só a gente Retomar Nas questões Então As autoras Apresentadas Elas fazem parte De um rol De escritoras Jornalistas Desculpe Biógrafas Poetisas Contistas Enfim Atuantes No Brasil Ao longo do século XX Algumas premiadas Muitas Com obras Traduzidas Para outros idiomas Algumas Com obras Adaptadas Para o cinema Outras Para a Teletramaturgia São mulheres Com boa formação Intelectual Provenientes De família De renome Algumas Todas elas Indicam Um volume De leitura Acima da média Existe uma Pequena biografia Na própria Contracase Contracapa Das revistas E algumas Apontam Muitas leituras Inclusive Obras Estrangeiras Nas Pequenas Biografias Das Contracapas Havia O chamado A atenção Do leitor Para os prêmios Recebidos Pelas autoras Para que Outras Para outras Obras Que elas Produziam Sejam elas Traduções Dramaturgia Dramaturgia Havia espaço Para informar Ao leitor Sobre autores Lidos Pelas mulheres Selecionadas E o que Eu gostaria De ressaltar É que Nenhuma Dessas autoras Escreveu Efetivamente Histórias Em quadrinhos Elas escreviam Obras literárias E que foram Transpostas Para essa Outra Linguagem Aqui a primeira Ofélia De Avelar Barros Fontes Ela escrevia Em parceria Com seu marido Narbal Fontes Foi a primeira Escolhida Para integrar A coleção As duas Obras Quadrinizadas Na edição Maravilhosa Foram A Anhanguera E Coração De Onça Quadrinizadas Por Nico Rosso E Nilo Cardoso E o caráter Dessas histórias Era Uma epopeia Bandeirante Elas procuravam Nessas histórias Se contava a história De bandeirantes Paulistas Em busca Do ouro Em termos De transposição No caso Dessas duas obras Elas são histórias Não muito longas Então Os adaptadores No caso Do Coração De Onça Foi adaptado Pela professora Nair da Rocha Miranda As histórias Não tiveram Grandes cortes Grandes Condensações No texto Então Estão bem As histórias Estão bem Significativamente Representadas Nas historinhas E aqui Eu trouxe Duas Páginas De rosto Não são as capas Essas aqui São as páginas De rosto Das duas Obras A Anhanguera E Coração De Onça E aí vocês podem observar A diferença dos traços Dos quadrinistas E desenhistas O Nilo Cardoso Que fez O Gigante de Botas Tem um tipo de traço E o Nilo Cardoso O Nico Rosso Já tem uma Outra Uma outra abordagem Estilo gráfico A segunda Que foi quadrinizada A obra Maria José Dupré Ou Senhora Leandro Dupré Essa é interessante Porque ela utilizava Segundo alguns críticos Um aborrecido Pseudônimo Que era o nome Do marido E que foi uma opção Da autora E opção Dos dois Que ela Respondia Que haveria O marido Haveria dito Estaremos juntos No sucesso Ou no fracasso Então O romance Da Maria José Dupré Que foi Quadrinizado Foi o Éramos Seis Que é um romance Que virou novela Foi Várias vezes Ele foi Há pouco tempo atrás Coisa de Dois, três anos Acho Foi de novo Reencenado Na teledramaturgia E É um caso Interessante Falando de História das Mulheres A Maria José Dupré É um caso típico De uma escritora Que procurava Se distanciar Desses debates Acerca Do papel das mulheres Essas questões De feminismo E tal Aqui é um pedacinho Da 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 obra Do quadrinho Éramos Seis O traço Já é diferente A opção Gráfica Já é diferente Eles utilizam também Quadros Balões De texto A próxima Lúcia Benedetti Ela foi Premiada Pelo Sua Pelo seu conto Vesperal com chuva Em 1950 E o seu romance Três soldados Teve Na edição Maravilhosa Em 1957 Com adaptação De Elvira Leblanc E ilustrações De Ramon Lampayas A obra Foi inspiração Foi inspirada Em um diário De um pracinha Walter Pinheiro E conta a história Da força Da incursão Da força Expedicionária Brasileira Em 1942 Na Segunda Guerra Mundial E aqui tem O traço Também diferente Do Ramon Lampayas Tem uma Abordagem gráfica Também Bastante peculiar Essa aqui Também é uma folha De rosto Não é a capa É a folha De rosto Para quem tiver Interesse Tem tudo isso Naquele guiebal Que eu coloquei Lá na frente A próxima É a Maria Camila Dezone Pacheco Ela foi escritora E jornalista brasileira E seu romance Sim, A Moça Foi quadrilizado Por André Leblanc Esse desenhista Etiano Ele é muito presente Na coleção Ele faz muitas adaptações E ele cuidava Tanto da adaptação Quanto dos desenhos Ele pegava a obra Por completo Ao contrário De alguns outros Que apenas desenhavam A partir de um roteiro Já feito Ele A principal mudança Foi a alteração Do nome Da protagonista De Maria Camila Para Regina Isso foi uma alteração E Aqui Cinco minutos Sim, estou terminando Obrigada A leitora Ela era a leitora De várias mulheres Dentre elas A Gabriela Mistral Aqui o Sim, A Moça A característica do traço Dinah Silveira de Queiroz Teve publicado A Muralha E Floradas na Serra Vou passar aqui um pouquinho Para adiantar Então A Muralha Aí é a capa Da muralha E Floradas na Serra Eu trouxe a folha de rosto E aí vocês podem ver A biografia Uma ficha biográfica Como eu tinha falado Para vocês Na página anterior A Emília A Emília Ou Emi Bulhões de Carvalho Também teve a obra Quadrinizada Pelo André Leblanc Recebeu prêmios Afonso Arinos E O Cia Menina Que foi quadrinizado Em 57 Aqui é a capa Um pedacinho da capa Do Cia Menina Lazinho Luiz Carlos Que também era jornalista Publicava em vários Periódicos Cruzeiro Fonfon Etc E a obra dela Foi E a Terra Vai Ficando ao Longe Que é um romance bem longo Ele tem dois volumes E aí vocês vejam O volume textual Da página Da quadrinização E as considerações finais Na verdade é uma proposta Que a gente faz Que eu tenho feito Baseada em uma pesquisa Ainda de desenvolvimento Então a gente ainda tem Muitas coisas a descortinar Então as questões levantadas Elas ajudam a refletir Embora possamos imaginar Que a presença Daquelas sete autoras De produção Pareça uma participação tímida Na verdade Evidencia um processo De inserção feminina Nesse tipo de produção editorial E do ponto de vista Da articulação da Ebal Com a sociedade O processo de construção De um nicho de mercados Histórias e quadrinhos Como forma de acesso A literatura nacional clássica A opção por quadrinizar Obras escritas por mulheres Sinaliza uma tentativa De configuração da coleção Como um espaço De ampliação Desse campo de atuação Para escritoras brasileiras Então é isso Mais uma vez Muito obrigada Peço desculpas Por alguns atropelos Tecnológicos Mas muito obrigada Obrigado Raquel Você apresentou Dentro do tempo Direitinho Passa agora Para o Jefferson de Moraes Vamos ver se ele consegue Agora compartilhar com a gente O tema é O alienista em quadrinhos Dificuldades de tradução De um texto canônico Para outra linguagem Oi Tive que fazer uma troca De aparelhos aqui Estou no telefone Não sei como se faz Isso no telefone Tem um arquivo aqui Está aberto e tal Seu áudio e vídeo Estão perfeitos Certo O telefone funciona melhor Estou com muitos problemas Aqui técnicos De barulho de obra Do lado Enfim Deixa eu achar aqui A apresentação Vai aparecer tudo Que vai no meu telefone Se não vem É o meu gato Está aparecendo? Oi Está aparecendo Sim Está aparecendo Está aparecendo Beleza Primeiramente Desculpe-me pelos problemas Eu me chamo Jefferson Sou mestrando em teoria literária Pela PUC Segundo ano E meu trabalho Fala um pouquinho Sobre a dificuldade De tradução De um texto canônico Da literatura brasileira No caso Para uma outra linguagem No caso Quadrinhos Eu usei a palavra Tradução Para trazer um pouco A Linda Hutch Para a discussão As aproximações De quadrinhos Com a literatura Já É a noção de hoje Desde o começo Do século XX O Vargas aponta Que os quadrinhos Vivem um novo momento De contato Com outras formas De arte Na década de 30 Seria a aproximação Do cinema Pelas HQs Na última terça parte Do século XX Seria a vez Da literatura Servir de estofo Por meio das gráficas Novas Da autoria autobiográfica Na valorização Da prose Nesses últimos 30 40 anos Houve uma aproximação Bem estreita Entre quadrinhos E literatura As adaptações Elas têm Um papel Bem Importante Nisso Nos Estados Unidos Houve a Classic Illustrated Publicada Durante Da década de 40 E aqui no Brasil Nós tivemos A edição Maravilhosa O álbum Gigante E os clássicos Ilustrados Da literatura Brasileira Pela editora Ebal também Então não é de hoje Que é uma aproximação Na forma De adaptações Então Toma-se Toma-se o texto Ficcional E se transforma Em quadrinhos Algumas particularidades Disso Eu vou Falar em breve Na década de 70 Que o Vargas Aponta Três momentos Bem Importantes Sobre a A aproximação Do quadrinho Com a literatura Três Três Acontecimentos Em três lugares Diferentes Porém Em períodos Muito próximos Na Argentina Em 76 O Oscar Steinberg Publicou um artigo Chamado Quando la historieta E as versões Literárias No catálogo Da segunda Bienal De la historieta E humor gráfico De Cordomar E nesse artigo Apontam Um problema Do paralelismo Redundante Entre o texto E a imagem Na época Já na época Se falava sobre isso E que a percepção Limitada Sobre a linguagem Dos quadrinhos Era a causa Do problema E não a falta De potencialidade Do quadrinho Em si Talvez na época Não se via o quadrinho Com potencialidades próprias Mas ele era muito submisso Ainda ao que ele queria Adaptar Então ele já apontava Isso naquela época E na França A famosa revista Ali A Chauvin Pela editora Kastram Em 78 E a revista Já apontava ali Densidade romanesca Invasão Invasão bárbara Da banda de cinema Na literatura E era uma revista Que tinha muitos autores Tinha uma prioridade De inovações formais Porém ainda Com essa questão Assim de Assemelhar-se A uma literatura Mas particularmente Ao romance E nos Estados Unidos Em 78 Um contrato com Deus O Will Eisner Ele tenta convencer Os editores Afirmando que não se trata De mais Uma história em quadrinhos Mas de uma graphic novel Romance gráfico Uma novela gráfica São três momentos Bem curiosos Na década de 70 E em épocas próximas Lugares diferentes Que já Marcam Assim Essa A natureza Dessa aproximação Entre literatura E quadrinhos Aqui no Brasil Recentemente Que eu digo Em 2006 O Programa Nacional Da Biblioteca na Escola No PNBE Ele tem abastecido As escolas Com bastante material Inclusive na escola Que eu trabalho Nas que eu trabalhei Antes também Muito material Chegava de literatura E muito quadrinho Também E não só adaptações Tinha várias obras De quadrinhos diferentes De mercados diferentes Também Mas as adaptações Se fizeram presentes Assim Em grande quantidade E o programa Tinha assim Como ideia Promover o acesso A cultura E o incentivo A leitura Dos alunos E professores Por meio Da distribuição De acervos De obras De literatura Então a prioridade É a literatura Da biblioteca E ele prevê também Livros de histórias Em quadrinhos Dentro os quais Se incluem Obras clássicas Da literatura universal Artisticamente adaptadas Ao público jovem Então essa frase aqui Já daria Uma longa conversa Abrir espaço Para o quadrinho Mas Dentro os quais Obras clássicas Então adaptações E adaptado Para um público jovem Então já Já adapta E modifica a linguagem Para talvez Ser mais palatável A um Determinado público Porém Aí seria Um posicionamento meu Uma pré-leitura Poderia ser feita Por parte do professor Em relação a sua turma Sem que tivesse Que alterar a linguagem Então cada faixa etária Vai ler Aquilo que está Posto para ela Sem que Um aluno muito jovem Tenha que ler Uma literatura Muito mais aprofundada Para ele E para que isso Modifique-se a linguagem Enfim Mas o programa Previa isso Obras clássicas Adaptações E Esse programa Trouxe para as escolas Um Um exemplo De uma adaptação De O Alienista Em 2009 Feita pelos gêmeos Fabio Mão e Gabriel Obá E ela saiu Pela série Grandes clássicos Em graphic novel Pela editora Agir E chegou até A vencer Um prêmio Jabuti Na categoria Didático Paradidático E ensino fundamental Ou médio O que eu venho Discutir aqui É O que os autores Fizeram A partir do Texto do Machado De Assis Aqui eu vou Evocar dois autores Da teoria literária O Carlos Reis Ele fala Sobre o narrador O narrador Para ele Ele é fundamental Dentro das Entidades estruturantes Da narrativa literária E a ela Cabe o papel De enunciar O narrador É Pois Algo inventado Pelo autor A sua funcionalidade É primordialmente Textual E ele possui Inerência Relativamente Ao enunciado Que lhe é atribuído E sua existência Permite postular A existência De um destinatário Do ato Criativo Narrativo Que é o narratário Então o Carlos Reis Para ele Literatura Tem o narrador E o narratário E o narrador Ele é fundamental Ele é estruturante Da própria escrita Ficcional E o outro ator Vai estar de acordo Com o Carlos Reis O Jonathan Culler Ele diz Que o narrador Se dirige A ouvintes Que às vezes São subentendidos Ou construídos Às vezes Explicitamente Identificados O público Do narrador É muitas vezes Chamado de narratário Tem a terminologia mesmo Quer os narratários Sejam ou não Explicitamente Identificados A narrativa Implicitamente Constrói um público Através daquilo Que sua narração Aceita Sem discussão E através Daquilo que explica Então aqui Nós já temos Uma Uma coisa Posta Para a escrita Ficcional Que é o narrador Texto literário Vai ter o narrador Porém Quando a gente fala Em quadrinhos É uma outra linguagem Vai ter outras especificidades O Greenstein Ele diz ali Que a linguagem Dos quadrinhos Ela se baseia Em um sistema Que funciona Por meio de um pilar Chamado de Solidariedade icônica Em síntese Uma imagem dentro De uma história Em quadrinhos Está inserida Em um sistema narrativo Logo Não criará sentido Sozinha Então para o Greenstein A história em quadrinhos A primazia dela É da imagem E não da palavra escrita E ele vai dizer Também no livro Não vou falar muito Sobre questões Do livro dele Mas ele Em detalhes Mas ele vai falar Sobre a imagem mental Sua importância De confrontar Confrontar a ideia A ideia da história Com a sua materialidade Com o suporte Que vai servir Para a publicação Seja o livro Seja a revista Ou webcomic Então não é só A história em si Que se desenrola Mas o meio material Ele vai falar também Das Dos dispositivos Espaço-tópicos A articulação E tal Mas sempre tem a ver Com a imagem Sendo a primazia Da obra Então Sendo assim É possível Que uma história Em quadrinhos Seja construída Sem qualquer texto Valendo-se apenas De imagens E as relações Que possuem entre si Além de ser o layout E o funcionamento De seus requadros A construção De sentidos Nos quadrinhos Se dá primordialmente Nas suas relações Espaço-tópicas E artrológicas O que não requer Primordialmente A presença de um narrador Então já entra A primeira problemática Que um narrador Na literatura Ele é necessário No quadrinho Não E a Linda Hutch Ela vai dizer Que contar Não é a mesma coisa Que mostrar Então quando se traduz Uma obra De natureza textual Para algo visual Pode acontecer Aquilo que Oscar Steinberg Já falava Que é O paralelismo Que é a preservação Quase integral Do narrador O que acontece Bastante Nessa obra Estudada aqui Do alienista Aqui eu tenho Um exemplo Um trechinho Do texto Machado de Assis O original Começou um estudo Em cinco minutos Jé Certo Analisava os hábitos De cada louco As horas de acesso As aversões As simpatias As palavras Os gestos As tendências Então aqui fala um pouquinho Sobre como é que O alienista Analisava Esses pacientes Alguns detalhes E isso No quadrinho Ele é mantido Quase que de modo integral Quase não tem cortes O narrador É quase Completamente Preservado Uma e outra Palavra Da escrita Ela é alterada Para tornar a linguagem Mais acessível A um público jovem De hoje Dada a distância temporal Que tem o leitor de hoje Um leitor do século XIX Então existe quase Uma tendência De se transformar O conto numa Assim Numa história ilustrada Então as imagens Apenas ilustram O que o narrador Já está falando Isso acontece Durante praticamente Toda obra Com exceção de De uma situação Aqui no começo Do quadrinho Que diz ali Que no último quadro Dessa página aqui Tem uma fala Do Simão Bacamarte Com Crispim Soares No texto original Há uma longa descrição Do casamento Do Simão E com a dona Evarista Aqui no quadrinho Esse casamento Esse detalhe Ele é suprimido Ele vai ser desenvolvido Mais adiante Então os autores Recuperam essa parte Do texto Machado de Assis Bem depois Aqui estamos Na página 9 Apenas na página 16 Quando a dona Evarista Aparece em cena Quando está jantando Com ele Então ali Aos 40 anos Casou-se com a dona Evarista Da costa Começa a explicar Um pouquinho Do casamento deles Que no conto É lá no começo Que acontece Aí eles se deslocaram Nas páginas Mais adiante Para aparecer Isso aqui Quando a dona Evarista Aparece na história E quase cria Um pequeno núcleo Assim Só para ela Então tirando isso Que é uma alteração Muito pequena Ainda assim Se manteve o narrador Quase que por completo Toda essa narração Aqui Não mudou nada Aí os autores Parecem querer Uma Uma tradução Muito fiel Do texto E Alinda Hutchins Vai dizer que Assim como não tem Uma tradução literal Não pode ter também Uma adaptação literal Então não tem como Quando se adapta Se Praticamente Se traduz Para outra linguagem Que ela vai ter Particularidades dela Para resolver Com os problemas E o Brunstein Vai dizer que A HP só pode Se desenvolver em diálogo Com uma ideia Prévia do seu meio Isso na natureza Suas competências E prescrições No caso A imagem A imagem E os E os E as características Da espaciotopia Da artrologia Que diferem muito Do texto Ficcional O Vargas vai dizer Que a proximidade Dos quadrinhos Com a literatura Marcada por esse exemplo Que eu trouxe aqui Pode implicar Em uma negação De si mesmos E de suas potencialidades A serviço Da exaltação De uma obra anterior Há também O caráter utilitário De servir apenas Como algo Que conduza A verdadeira literatura E isso apenas Reforça Antigos preconceitos Em relação aos quadrinhos Em vez de Encorajar O estudo De sua complexa linguagem Até o próprio Programa do governo Parece vir também A esse Encontro disso Uma espécie De homenagem De devoção A um texto Já muito importante Muito canônico Na literatura brasileira E o quadrinho Acaba virando Uma espécie De condutora Para a literatura Para a suposta A verdadeira literatura Ela provoca Uma adaptação assim Ela provoca Uma espécie De proximidade Que apenas distancia Quanto mais próximo Eu estou da literatura Mais longe eu estou Porque eu não sou eu mesmo Eu sou outra coisa Uma espécie De afirmação Que nega a si mesmo O quadrinho se afirma Mesmo que se nega Porque ele tenta Ser muito igual Àquilo que ele quer adaptar Quando na verdade Aqui o que seria Um próximo tópico Que eu gostaria De pesquisar Futuramente A busca por uma tradução Ou uma recriação Será que eu busco Traduzir literalmente A minha peça De referência Ou eu recrio Eu mudo Eu pego a linguagem Que eu vou utilizar E uso os recursos dela Para dar conta De coisas que o texto Literário daria Do jeito dele Então aqui eu tinha Plano de fazer Um futuro Uma análise Mais comparativa Entre várias adaptações E ver como Ela se resolve Nesse sentido Aqui as referências Muito obrigado Obrigado Não sei se vocês Estão me ouvindo Eu vou fazer Um breves comentários Aqui Antes de passar Para o professor Roberto Elísio Eu só aviso Que quem tiver Perguntas Por favor Utilizem o chat Que daqui a pouco A gente abre Para as perguntas Escolham um ou dois autores Se precisar explicar A gente pede Para abrir o vídeo Mas eu gostaria De parabenizar As cinco apresentações O Jefferson Com o trabalho De adaptações De história Fiquei interessante O uso do Growth Team Para trabalhos Agora sobre Adaptação Que cada vez Está sendo mais usado Gostei muito Do trabalho Da Raquel Sobre a presença Das autoras brasileiras Na Ebal Fiquei feliz De que tem Bolsa Faperge Pelo que eu vi É interessante isso A pergunta Que eu faria Para ela Já acabou respondendo Que é Como fazer pesquisa De acervo Quando o pesquisador Não tem acesso Aos acervos Em meio A pandemia Esse é um Problema que nós Temos agora Trabalho do Bruno Sobre o culto Mítico do dinheiro Achei legal Pelo que eu entendi A orientação Do professor Antônio Pedro Tota Que tem Importantes trabalhos Na história Dos Estados Unidos Então parabéns E eu teria Duas perguntas Para os dois Primeiros apresentadores Que foi a Bruna Que ela estava falando Sobre As representações De ciência Cientistas No mangás A minha pergunta É bem parecida Com a que a Raquel Fez No chat Sobre O uso pedagógico Dos mangás Qual seria A relação deles Como foi Essa experiência E já deixo aqui Os meus parabéns Também E ao Fernando Ventura Que tem Desde a primeira edição Apresentado A pesquisa dele Sobre Enfim Descobrindo Os criadores brasileiros Dos quadrinhos Disney Eu queria que ele falasse Um pouquinho mais De como se encaixa Esse trabalho Dentro Desse conjunto De trabalhos Eu não lembro Qual período Que você pulou Se você pretende Fazer depois Então queria que você Falasse um pouquinho Com isso Então eu começo Pela Bruna Que eu fiz a pergunta Primeiro para ela Depois para o Fernando E aí depois Passamos para os comentários E perguntas Do professor Roberto Elisa Ok? Vamos lá Perfeito Do programa de vocação científica Um aluno Sobre o ensino O potencial de ensino Com anime e mangá Mas pensando Ensino de ciências Pensando ciência Como algo muito mais amplo Que ciências naturais E saúde Biológicas Mas também pensando Nas ciências humanas E sociais Dentro Desse grande Campo de investigação Estudo Que é o campo Das ciências E isso me fez Ter esse Interesse Investigar Sobre essa perspectiva Sociológica O que se trata Essa linguagem Do mangá E do anime Mas pensando Também Não só como ensino Mas como potencial De investigação científica Quando a gente Pensa que tem Dois alunos Na iniciação científica Do ensino médio Estudando Como objeto De análise O anime e o mangá Então quando falam Sobre essa questão Do uso pedagógico É muito interessante Pensar no que eu comentei No chat Sobre essa cultura Comunicacional Contemporânea Que tem prezado Muito mais Pelo sentido E os símbolos Que as imagens Têm apresentado Do que A leitura linear De um texto Então eu tenho percebido Enquanto também Estudante de licenciatura Em ciências sociais Que muitos alunos Têm discutido Sobre mangá E anime E os fenômenos Que as narrativas Têm apresentado Então é muito importante Enquanto Não só pesquisadora Mas também Professora Saber lidar Com esses produtos Culturais Que tem sido Muito popularizado Aqui no Brasil Entre esses jovens No ensino básico Ok Parabéns Parabéns Pela Pela orientadora Que Que apoia O projeto De pesquisa Em quadrinhos Perfeito Muito obrigado Vamos lá O Fernando Então 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 Selby Você comentou Se eu teria pulado Alguma 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 etapa Então Na verdade Não Eu vim Vindo já Dos anos 50 Anos 60 Eu abordei Anos 50 Eu abordei As capas O material De De propaganda Às vezes Alguma história Ilustrada Que vinha Nas revistas Que era feita No Brasil Nos anos 60 O foco Da Abril Em produção Era mesmo Zé Carioca O resto Das histórias Eram importadas Aí nos anos 70 Que teve a explosão Então Eles começaram A trazer Contratar Pessoas Assim Que eles chamavam A escolinha Disney Que eram autores Novos Assim Para aprenderem Mesmo estilo E assim Um ponto Que eu esqueci De comentar Todas essas histórias Nesses Nesses 60 Anos Eles eram Todos eram Anônimos Só no finalzinho Que saiam os créditos Então O grande desafio É saber Quem fez o que Agora Em relação Aos anos 70 Eu já cheguei A falar Do Zé Carioca Do Pato Donald E agora Do Mickey Mas também Tem algumas histórias Por exemplo Do Zorro Ou do Coelho Quincas Ou do Lobão E os Três Porquinhos Então a produção Da Abril Ela era bem diversificada Em relação A todos os Universos Disney Então a intenção Naquele período Era mesmo Publicar histórias De todos os personagens Não só Um grupo Específico Acho que é isso Passo agora Passo agora A palavra Ao nosso Debatedor E convido A vocês A fazerem Perguntas No chat Indicarem Mas passo agora Ao professor Roberto Elísio Do Santos Obrigado Celvio Eu gostei muito De todas As apresentações Eu queria perguntar Para o Fernando Ventura A respeito do Peninha Que foi um personagem Importante Nos anos 70 Que teve Várias histórias E várias edições extras Feitas no Brasil Inclusive a do Morcego Vermelho E as várias identidades Do Peninha Como Penakide Pena Submarino E também queria fazer Uma consideração Sobre o trabalho do Bruno A questão do dinheiro Como essa mítica do dinheiro Que está presente Nos quadrinhos Ela não está só Nas histórias De super-heróis Ela está presente Por exemplo Nas histórias De Tchupatinhas Tchupatinhas era Um self-made man Um imigrante Que virou um tycoon E a ética protestante Se aplica muito A Tchupatinhas Porque o dinheiro É fruto Da perseverança dele Do trabalho dele E dos sacrifícios Que ele fez Para se tornar O pato mais rico do mundo Tem um outro personagem Que vai nessa linha também Da mitificação Do dinheiro Que é o riquinho O It-O-It Que era uma história Para crianças E o personagem Era filho Do milionário E assim como Tchupatinhas O dinheiro As pedras preciosas O ouro Brotavam de todos Os lugares Aliás Há uma História Do Tchupatinhas Feita pelo seu criador O Calbax Em que o Tchupatinhas Está perdido No meio do deserto Querendo achar água Mas tudo o que ele acha Tem valor Então ele vai achando Pedras preciosas Vai achando ouro Petróleo E o que ele queria Mesmo era água Para matar a sede Então essa relação Do dinheiro No imaginário americano Ele está muito presente Nas histórias em quadrinhos A questão do dinheiro Ela é o Leitmotiv Para histórias em quadrinhos Para filmes Para seriados A recompensa no final O tesouro que é encontrado O dinheiro que é Conseguido por algum meio Passa a ser peça fundamental Nas narrativas De várias mídias E uma questão também Em relação ao Bruno É que o Selby Está terminando O pós-doutorado dele Tratando Desses vários mitos Estadunidenses Que criam a imagem Então acho que Seria legal Você e o Selby Trocarem Aí mensagens Trocarem e-mails Para compartilharem O resultado De suas pesquisas Então gostaria Que o Fernando Falasse primeiro Do Peninha Só para confirmar O meu tema É sobre guerras culturais Mas essa questão Dos mitos Ela está Envolvida ali no meio Os mitos Nos Estados Unidos Vamos lá, Fernando Então o que eu acho Do Peninha É que assim O Peninha surgiu Nas histórias do estúdio Que eram histórias Que o estúdio Disney produzia Para exportação Elas não eram publicadas Nos Estados Unidos Elas eram publicadas Nos países Nas outras licenças Nos outros países E eu acho que Os brasileiros Se identificaram muito Com o personagem Meio que tomaram Para si E o que é interessante Assim É que com o tempo Você Se você vai lendo As histórias Você percebe Que as histórias Do Peninha Passadas na redação Da Patada Do jornal Do Tipo Patinhas Elas eram Tipo um reflexo Da redação Da Abril Então assim O Herreiro O desenhista Que eu comentei Ele fazer caricaturas Do pessoal Da redação O próprio Peninha Começou a desenhar Uma tirinha Que era publicada No jornal Do Tipo Patinhas Então assim Teve toda uma Você percebe Como tem toda Uma ligação Entre uma coisa E a outra E eu acho Que é o personagem Que mais representa O lado cômico De como foi desenvolvido A parte do argumento Das histórias Feitas por aqui Então eu acho Que é quase Uma apropriação Mesmo Do personagem Que já existia Mas com uma cara Brasileira E aí a gente Vai ter Vários tipos De histórias Com Peninha Teatro Do grupo De teatro Do Peninha As histórias Que eram baseadas De uma maneira Metalinguística Nas próprias histórias Que o Peninha Entre aspas Criava Até o início Dos anos 80 Vinha o Biquinho Que era o sobrinho Do Peninha Então aí Quer dizer O universo dele Continua expandindo Quase como O personagem Principal Do Tipo Patinhas O Pato Donald Ele acaba Virando Uma estrela Por si só E não só O primo amalucado Do Pato Donald Você pretende Se focar Também no Peninha Nos anos 70? Eu abordei Bastante Quando eu falei Do Pato Donald Então como Já era o universo Dos patos Eu já falei Bastante dele No último artigo Mas com certeza Eu vou ter que Falar novamente Do Peninha Quando eu chegar Nos anos 80 Daqui a duas Ou três Saibas jornadas Se o vírus Não acabar Acaba assim Obrigado Fernando Acabei Não é exatamente Uma pergunta Mas é uma Uma É um acréscimo A sua pesquisa Identificar Outras histórias Em que o Dinheiro A mítica Do dinheiro E principalmente A questão Da ética Protestante Do trabalho Levando A recompensa Que é o dinheiro Está muito Presente Sem dúvida Eu gosto Da perspectiva Do Johan Porque ele Permite exatamente Isso Identificar Esses temas Que são recorrentes É quase Como se fosse Uma análise É uma cultura Que repete E repete Um tema E aquela repetição É significativa E a partir disso Você analisa Que é o que acontece Com o culto Mítico Do dinheiro Isso está presente Não só Nessas narrativas Mas em várias Como as que você citou Também tem Na própria Enrande Que não é americana Mas é referência Principalmente Para uma direita Americana A coisa Do dinheiro E daquilo Como se representasse Um valor Ético E moral E é curioso Também Como é isso A ética protestante Está muito presente Nisso O dinheiro Ganho Com esforço Com a persistência Pessoal É o dinheiro No seu aspecto Positivo Mas aquele dinheiro Que vem De uma maneira Fácil Então de meios Escusos Aquilo vai É um aspecto Negativo Também está ligado A uma ruína Moral E ética Isso de fato É uma persistência Da cultura americana É por isso Que os irmãos-metralhas Nunca conseguem Roubar o dinheiro De patinhas Porque a única coisa Que eles vão fazer É roubar Eles não conquistaram Aquele dinheiro E os outros vilões Das histórias em quadrinhos Também Eles são vilões Porque eles querem Se apropriar E não porque eles Dizeram alguma coisa Para merecer De fato E aí Bom Se o Selby Puder deixar o e-mail Dele Eu agradeço Para a gente Depois trocar Figurinhas Mas é isso Deixo sim Daqui a pouco Eu coloco aqui No chat Roberto Tem mais algum comentário Pergunta Eu ia perguntar Para você Se você quer fazer Alguma pergunta Para o Bruno Eu vou passar Aqui para o chat Que o Alexandre Link Deixou uma pergunta Bem legal aqui Ele fez Para a mesa Talvez a tela Seja mais interessante Talvez para a Bruna A Raquel E o próprio Jefferson Mas se os demais Quiserem responder Ele fala Cognitivamente Os quadrinhos São complexos A leitura é linear E tabular Ao mesmo tempo Levar quadrinhos Para a escola Quando crianças E adolescentes Que não leem Quadrinhos Não é uma operação Talvez ainda mais difícil Quem começa? Bruna Começa Posso falar Posso falar Tanto da minha experiência Na licenciatura E também Quanto leitora Na escola No ensino fundamental Então Na escola Eu tive a experiência De compartilhar O mangá Para os colegas E realmente Não fui bem recebida Porque É um produto Em preto e branco E nossa leitura Não está tão familiarizada Com esse tipo De estética Nós pensamos Em quadrinhos Nesse formato Colorido E tudo mais E também A questão De você ler Da esquerda Para a direita Também é uma dificuldade Porque nós estamos Acostumados Com a leitura ocidental Então realmente Como bem colocou Na pergunta É um processo De adaptação E tem que ter Um jeito De apresentar Esse tipo De leitura Mas não Se deixar Levar Pela crítica E pelo estranhamento Dos alunos Mas sim Problematizar Esse estranhamento Que os alunos Podem ter Durante essa recepção E buscar narrativas Que os alunos Possam se sentir Familiarizados E estamos Num tempo Em que a questão Da ciência Está na discussão Popular Então eu acho Que é interessante Trazer essas narrativas Que falam de ciência De tecnologia Para falar com os alunos Sobre como A ciência Não é algo Criado por si só Mas são Construções E noções De ciência Que tem sido Colocadas Historicamente Eu acredito Que uma das formas De colocar os alunos Para se apropriar Esse formato De leitura É empoderá-los Nesse processo Colocá-los Como atores Dessa forma De adaptação Diante Dessas narrativas Que podem interessá-los Ok Jefferson Obrigado Bruno Oi Em relação São sempre tirinhas Do Calvin Mafalda E tal Eu percebo Que Eu acho Muito complicado Isso Porque Como é uma linguagem Diferente Eu penso Que nós temos Que primeiro Fazer um trabalho De letramento Para ensinar A gurizada A ler O quadrinho E instrumentalizar O público Para que ele seja capaz De ler Essa linguagem E não apenas Pedir para ler Como se fosse A mesma coisa Porque assim Eles não vão acessar Essa característica Tabular Estabelecer Essas relações Translineares Que o Greenstein Fala Eles vão ler Como se fosse texto Vai ficar muita coisa Faltando Lacunas Vazias Não vão conseguir Criar sentidos Da mesma forma Que leriam um texto Então Nós teríamos Passar primeiro Por uma parte De instrumentalização E isso vem Antes da escolha Temática Vem antes da escolha De acordo com a idade De acordo com o assunto Vem primeiro Uma espécie De alfabetização Na linguagem Dos quadrinhos E Conforme já foi Perguntado no chat Não sei quem perguntou Ali se eu já fiz Algum trabalho Em relação a isso Eu tentei fazer De modo Muito difícil Porque eu não tive Muita parceria Na escola Eu tentei fazer Um trabalho semelhante Numa turma De oitavo ano Mas foi muito difícil Até porque a escola Não tem tanto material Assim para ofertar Para eles Então Vinha muito do meu bolso Eles teriam que gastar Com Com cópias E tudo E eu tentei Ir nessa direção De instrumentalizá-los Só que não Deu muito certo Então As minhas tentativas Foram poucas E foram bem tímidas Porque eu tento Não fazer muito Pela questão temática Eu não quero pegar O quadrinho Para conduzir o aluno Na literatura Não quero pegar O quadrinho Para ensinar acentuação Eu quero que ele leia E entenda a linguagem Eu confesso Que eu tenho pouca gente Para conversar sobre isso No meu trabalho Não tenho com quem Procar ideias Não tenho quem mais Lê sobre isso Eu não tenho Isolado E não tenho conseguido Fazer trabalhos Com Em quantidade Significativa E com êxito Nesse sentido Valdomiro Você quer fazer Eu queria Eu queria Cumprimentar um pouco O que o Jefferson Falou Com o que eu concordo Plenamente É que realmente Há necessidade De uma alfabetização Sobre a linguagem Dos quadrinhos Sobre os quadrinhos Há uma necessidade De alfabetização Não apenas Dos alunos Também dos professores Que os professores Conheçam Então Às vezes a gente Não surpreende Que algumas atividades Com quadrinhos Nas escolas Não atinjam Os objetivos Pretendidos Porque falta Conhecimento Do professor De como Utilizar os quadrinhos E não Não vamos aqui Acusar os professores Por isso Quer dizer A escola O curso Acabou não dando Para eles Essa Essa habilidade Ou essa capacidade De utilizar os quadrinhos Então Eu acho que existe Uma Tem que haver Uma preparação Dos professores Tem que haver Uma sensibilidade Dos professores Ao tipo de quadrinho Que pode utilizar Na sala de aula Eu não aconselharia Eu acho que entendo A frustração Da Bruna Quando utilizou O mangá Na sala de aula E não atingiu Os objetivos Que queria Porque Não é um início Eu acho que não seria O melhor Para iniciar A utilização De quadrinhos Com o mangá É melhor se iniciar Com coisas que sejam Mais Conhecidas Dos alunos Então um trabalho De procurar Conversar Com os alunos Que quadrinhos Vocês leem Que quadrinhos Vocês conhecem Que tipo De histórias Que os Entusiasma Histórias em quadrinhos Que os entusiasma E daí Como entrar Trabalhar Eu acho que A pior coisa Que a gente pode fazer Tanto para os alunos Como para as histórias Em quadrinhos É tentar impor A história em quadrinhos Porque a gente vai fazer Um trabalho Vamos afastar As crianças Das histórias Em quadrinhos Como fizeram Com as minhas gerações Como fizeram Na minha geração Em relação A literatura Quantas pessoas Que hoje Não leem Machado de Assis Porque foram impingidos Machado de Assis Garganta abaixo Na época da escola E eu sempre falo Não sabem O que estão perdendo O cara é maravilhoso Mas infelizmente Não vão ler Nunca mais Perderam na vida Isso não vão recuperar Mesmo que comecem Agora não vão recuperar Então a gente não pode Se arriscar isso Com as histórias em quadrinhos Eu acho que as histórias em quadrinhos Tem uma grande contribuição Para o processo educacional Mas nós temos que saber Como utilizá-las Não é simplesmente Colocar na escola E simplesmente tentar aplicar De qualquer forma Existe toda uma Tem que ter toda uma preocupação Com o que o Jefferson falou Da alfabetização E uma preocupação De ver se realmente As histórias em quadrinhos São o instrumento ideal Para aquilo que você pretende Nem sempre é Pode ser que seja O filme seja melhor Pode ser que uma telenovela Seja melhor Pode ser que uma fotonovela Seja melhor Pode ser que uma notícia De jornal seja melhor Não necessariamente Uma história em quadrinhos Então há que ter Essa sensibilidade E esse conhecimento do meio Acho que trabalhos Como o que a Bruna Está fazendo Como vários outros Eu conheço trabalhos Maravilhosos De aplicação de quadrinhos Na educação São aqueles que vão Desbravando Esse espaço E mostrando Alguns parâmetros Que podem depois Ser úteis Para os que vierem Em seguida A vocês É isso que eu acho Só isso Não tem pergunta alguma Não deveria nem estar Falando aqui Não, mas seus comentários Foram excelentes Eu concordo com o Jefferson É preciso primeiro Fazer esse letramento Em relação aos quadrinhos Tanto para os professores Como para os alunos E eu tenho uma experiência Que deu muito certo Eu orientei um trabalho De iniciação científica E eu fiz assim A aluna Estava nos primeiros anos Da graduação Ela leu O Ateneu O Ateneu não O Desculpem O alienista Ela leu o alienista O livro do Machado e Assis Depois ela leu A história em quadrinhos Do Fábio Mun E o Gabriel Bach E aí ela fez Uma análise Comparativa Dos dois textos Então ela pegou Personagens Na cativa Enredo Vários elementos Que podiam ser Identificados Na obra original E na história em quadrinhos E ela foi percebendo Aquilo que se mantinha E aquilo que Foi modificado Aquilo que no livro Aparece mas não na história em quadrinhos Aquilo que aparece na história em quadrinhos E não no livro Então por exemplo Tem uma passagem da história em quadrinhos Em que as pessoas vão Buscar o médico Quando ele volta Para a cidade E ele E há quase um desfile na rua E há um menino Negro Carregando a sombrinha Da mulher Do médico Na verdade é a volta da mulher do médico Não é a volta do médico É a volta do médico E aí Isso não estava no texto E outros momentos do texto Que não estavam na história em quadrinhos Então essa relação Essa comparação Entre os dois textos Foi muito interessante Em relação à fidelidade Da história em quadrinhos Ou seja Que vai adaptar Traduzir Um outro texto Eu gosto muito da visão Do Robert Stan Teórico americano Ele fala que A melhor coisa É se pensar Que se trata de um outro produto Então O livro É uma coisa A história em quadrinhos Ou o filme É outra coisa A história em quadrinhos É uma coisa O filme que adapta A história em quadrinhos É outro produto Então a gente tem que enxergar De acordo com as linguagens Específicas E aquilo que É importante Que foi mantido Na adaptação Na tradução Intersemiológica Intersemiótica Como diria o Plaza Então eu queria ouvir O Jefferson A respeito disso A relação A relação A essa Eu percebo Que A gente está te ouvindo bem Em relação Aqui Eu vejo As adaptações Como Elas deveriam ser Muito mais No sentido De uma recriação Do que uma busca Por uma Por uma fidelidade A algo Eu acho Que até Essa Essa iniciativa Do governo federal Assim Ela acaba Não favorecendo Muito isso Porque ela já prevê Que sejam adaptações Ela já prevê Na sua essência Que seja algo assim Eu também não sei Até que ponto Que foi proposital Essa Esse modo De adaptar Dos autores Do alienista Deve ser uma opção Isso Não creio Que eles tenham pegado O trabalho do Machado De propósito Assim Vamos só ilustrar E colocar alguns balões De fala Mudar uma E outra coisinha Acho que é uma coisa Que precede Da qual se pode fugir Para poder ser aprovado No edital E Desculpa Perdi Qualquer pergunta Mesmo Estou comentando A ideia é essa De trabalhar Com a comparação Entre o texto original E a versão em quadrinhos Eu não tenho Nenhum trabalho Sobre isso Sem muito específico Esse que eu apresentei Foi o primeiro Até porque Eu não pesquiso isso No mestrado Eu fiz esse artigo Para uma disciplina No ano passado Mas eu fiquei Interessado Em fazer Um trabalho Mais Mais temático Nesse sentido Talvez pegar A última década Ou as últimas Duas décadas E ver o que chegou Nas escolas De padrinho De adaptação E pegar os livros Se eu já os conheço Ou não Os leria Para fazer um trabalho Mais elaborado Para poder mostrar Um resultado Em relação a isso Até que ponto Que o quadrinho Na escola Ele está Para que ele está servindo Afinal de contas Ele está servindo Para formar leitores Para a linguagem dele Ele está servindo Para reverenciar Uma coisa que veio antes Ou ainda Ou ainda ele não é levado Na sala de aula Porque Na escola em que eu trabalho Eu presenciei Uma cena muito complicada Quando eu comecei Em 2013 Eu concordo contigo Em relação Com o professor Valdomiro Não dá para culpar Os professores por isso Porque a gente Não é preparado Curso de letras Não toca em quadrinho Nunca Fiz um TCC Sobre quadrinhos Foi difícil pra caramba Em 2013 Aconteceu uma situação Lá que Alguns desses livros Que chegaram na escola Dentre eles Um contrato com Deus O Retalhos O Craig Thompson E muitos outros Eles chegaram Mas ninguém sabia O que fazer com eles Ah é quadrinho Então deve ser Para criança Deve ser Quando tem um intervalo Generaliza Um período livre Quando um professor faltou Então eles foram colocados Numa caixa Junto com outros gibis A turma da Mônica O Ziraldo E por aí vai E uma professora Acidentalmente pegou Essa caixa E levou para a sala de aula Uma turma de Quarto ano Quinto ano Acho Aí o menino pegou Um livro Do Contato com Deus Que tem aquela cena Do Do Da menininha pequena Aquele Fantasia com a menininha Mas nem fica tão explícito Assim Na história em si Mas enfim E no retalhos Tem uma cena lá Que o menininho Faz xixi no outro Na cama lá Estão brincando No quarto Então as crianças Viram aquilo ali Já levaram a professora Ela já Ela veio incomodada Para a direção Diz que queria queimar os livros Que queria devolver Para o governo Que era uma ofensa Para a escola Enfim Mas enfim Foi uma confusão Sem fim Assim Eu tive que colocar Eu mal tinha entrado na escola E tentei dar uma De 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 coordenador Dessa parte Aí expliquei para os colegas Sentei fazer uma intermediação Só que ainda sem muito apoio Sem muita Sem muita parceria Pelo menos eu consegui Que os quadrinhos ficassem Assim Numa parte Para ensino médio Numa outra parte Para ensino fundamental Eu consegui fazer Uma espécie de classificação Indicativa Mas nós ainda não temos A escola Uma Uma condução de leitura Para o quadrinho Assim Mais organizada Geralmente É uma coisa mais pontual Que eu mesmo indico Quando eu conheço Os alunos Gostam de autobiografia Vou te indicar Algumas em quadrinhos Eu gosto de filme histórico Eu gosto de filme Que fala sobre guerras Fala sobre Não sei o que Ditadura Tem um quadrinho Sobre isso ali Então quando é uma coisa Direcionada Eu mesmo oriento Para aquele leio Então eu consigo Criar Um pequeno grupo De leitores Eu vou Instrumentalizando aos pouquinhos De modo muito particular Mas não tem ainda Algo mais Sistemático Que é Alfabetismo Instrumentalismo De valor nesse sentido Que é uma coisa Que eu sinto falta E me parece que O quadrinho Na escola Do jeito que ele está Sendo levado E o modo como a gente Não sabe recepcioná-lo E tampouco E tampouco Fomentar a sua leitura Acaba sendo um desfavor Para ele mesmo E para a literatura E eu também concordo Contigo Impor um quadrinho É péssimo Uma coisa Que não deve ser feita Até porque eu Acabaria espantando Um potencial leitor Que poderia não gostar Daquilo ali E nunca mais pegar para ler Sim O Valdomiro Lembrou que ele E o Paulo Escreveram um livro Chamado Quadrinhos na Educação Onde ele trata Dessa questão Como utilizar o quadrinho Como ferramenta pedagógica Ele tem um artigo Que eu publiquei Também tratando Dessa questão Não como Quadrinho Como Diversão Ou como Aquele momento Em que o aluno Fica O professor Dá o quadrinho Para o aluno Ler Para não encher o saco Mas como Uma forma De ser utilizado Pedagogicamente Professor Roberto Nós já estamos Caminhando Quase Já para o final Do nosso tempo Eu queria abrir Um espaço Para a Raquel Que também Trabalhou a adaptação Se ela quer falar Alguma coisa Mas também Convidar todo mundo Aqui a conhecer O canal Do Observatório De Solos em Quadrinhos Que a gente está colocando Muitas palestras Muito material lá Que eu acho Que também É de grande auxílio Aos professores Tem um material Muito legal lá E que a gente Vai continuar Abastecendo Eu passo a palavra Para a Raquel Será que tem algum comentário? Só para Reforçar Isso que já está sendo dito O professor Valdomiro Colocou aqui no chat Que a questão Do AISEN Eu estava falando Sobre o AISEN Também A ideia Do Adolf Weizen Ao copiar Os clássicos ilustrados Era exatamente Trazer Uma abordagem pedagógica Para os quadrinhos Incentivar A leitura Clássica Das obras clássicas Através Dos quadrinhos Através Da quadrinização Dessas obras E é uma abordagem Bastante Naquela época Necessária E ele foi Duramente questionado Houve Movimentação Dos setores Conservadores Vários deputados Vários deputados Até no sul Fizeram monções Contra Se mobilizaram Contra Os quadrinhos Então ele Precisou Inclusive Abrir As publicações Para Publicações De histórias Em quadrinhos E o interessante É que Pegando a coleção O primeiro ano Da coleção Primeiro e segundo ano Da coleção Se não me falha a memória A censura Das histórias Era para 12 anos A partir do terceiro ano Ela já Ficou classificada Como obra Para adultos Literatura Para adultos Então Uma abordagem Inicial Dessas Dessas histórias Da edição Maravilhosa Estou trabalhando Mais Fortemente Então Havia Essa classificação Nos anos iniciais 48, 49 Se eu não me engano Que foi Concomitante Ao lançamento Do código Das histórias Em quadrinhos Que é aquele Hall De Regras De normas Para a escrita De histórias Em quadrinhos Então Essa discussão Ela ainda é Muito presente Hoje Se a gente For parar Para pensar Existem Ainda Muitos Aquela Essa coisa Do letramento Do quadrinho Até entre os próprios Professores Existe ainda Muito preconceito Com relação Às histórias Em quadrinhos Então Era só Essa contribuição Que eu queria fazer Esse uso pedagógico Ele vai sendo pensado Essa abordagem pedagógica Vai sendo pensada Ao longo do tempo Então Era isso Que eu queria Chamar a atenção Também E mais uma vez Agradecer E parabenizar Os colegas E a biblioteca nacional Está fechada Mas a gente Continua trabalhando A gente ainda tem A gente ainda tem Produção Tem as redes sociais E tudo Tem editais Lançados E tudo Vocês podem dar uma olhadinha Lá na página Da BN Tá bom Um obrigado A todos Mais uma vez Um abraço Obrigado a você Obrigado a todos Os que participaram Alguém tem mais Alguma pergunta Para fazer Aos Aos apresentadores A nossa última pergunta Não? Então podemos Encerrar Essa Essa sessão Agradecendo A todos Os que Ouviram Todos os que Apresentaram Os que fizeram Comentários E Lembrando que Amanhã Às 14 horas Nós vamos ter Mais duas Salas Né? E Espero que vocês Participem Divulguem Tá? E Espero que seja Um espaço Bom Para Para todos os que Estudam Quadrinhos Valdomiro Você tem Quer Não? Então Tá Então Terminamos Agradeço Novamente A todos O CELB Que foi O coordenador Técnico Aqui Da nossa Sala Né? O A presença Do Valdomiro E De todos Os Teóricos E pesquisadores De quadrinhos Obrigado Gente Até mais Obrigado A todos Parabéns Pelos trabalhos E Técnico 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 Técnico